Bom dia, Kistia! Bom dia! Quem que acordou cedo hoje? Que acorda toda? Hã? Quem acordou que acorda toda? Quem foi que disse que eu minto, que eu não faço café do meu marido? Acordei, olha só, 6 horas da manhã, fazer um pão com linguiça pra ele tomar café. Posso café, cara? Pão com linguiça? Não falei café. Falei, então marca... Volta o vídeo pra você ver. Hã? Volta o vídeo pra você ver. Você quer café? Eu faço, meu querido? Dois toques? Hã? Então tá bom. Você quer mesmo? Você vai tomar? Oi, família, agora sim. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí, o Christian hoje acordou super, 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 mega, hiper cedo, né, Christian? Aí o que aconteceu? Ele mamou, já tomou café, eu tomei café. O Jean foi vender pinhão. Aí a gente ficou aqui. Né, Cris? O papai foi vender pinhão? Foi? Aí a gente voltou a dormir, bem no fim, a gente acabou voltando a dormir. E aí agora eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô esquentando um pinhão pra mim almoçar. Fiz ontem, né? Vocês viram aí que sobrou um pouquinho. Aí eu coloquei aqui pra cozinhar mais um pouco pra esquentar e também pra cozinhar um pouco mais o pinhão pra mim almoçar. Daí a gente comprou ontem uma porção de peixe, porque ontem era sexta-feira santa, né? Ontem não, né? É, ontem pra mim, mas não ontem pra vocês, né? Mas era sexta-feira santa, então a gente comprou uma porção de peixe. E na porção de peixe veio junto carne e calabresa. Só que daí a gente deixou pra hoje. Daí eu vou comer misturado com pinhão, vai ficar bem gostoso. Mas vim aqui mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra Páscoa. Tô com a linha da Páscoa do Christian, sextinha, as coisinhas, vocês vão montar todas junto comigo. E o Jean tem uma surpresa também, que vai chegar amanhã, pra gente dar pro Crisinho de Páscoa. Falou que na verdade não é só pro Cris, é pra família toda. Eu nem eu sei, é uma surpresa que ele tá preparando aí com ele. E é isso, vou montar aqui as coisinhas junto com vocês. O Crisinho tá assistindo o filme, tem que ser bem alto, por isso que eu tô falando bem mais alto, porque o filme tem que ser bem no volume alto mesmo. A gente tem que fazer a casinha do coelhinho. Ô Cris, peraí que deixa eu falar aqui pra ele. Ô Cris, olha aqui pra mãe, deixa a mãe enrolar teu pescoço. A gente tem que fazer a casinha do coelho, né? Hã? Tu vai me ajudar a fazer a casinha do coelho? Pra ele vir na tua casa trazer com o socoate? É? O que tu vai fazer? Vai? Depois a gente vai fazer uma casinha pra ele, né? Pra ele poder achar a nossa casa, né? O que que tu acha? Vou fazer? Só espera amanhã almoçar, tá bom? Certinho? Tudo bem? Mas é isso, pessoal. Deixa eu explicar já aqui pra vocês. Sim, o Crisinho não se alimenta pela boca, ele não come nada, 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 nada pela boca. Mas não tem o porquê eu deixar essa data passar em branco porque ele não pode se alimentar. Então eu comprei, vocês vão ver que eu comprei bem pouquinhas coisas, eu comprei coisinhas pequenininhas mesmo, porém, somente pra não deixar essa data em branco. Quem me conhece sabe, meu filho já tem 5 anos e eu nunca deixei nenhuma data comemorativa passar em branco. Por quê? Porque ele é uma criança, então eu não deixo nada, nada, nada. Eu amo essas épocas. Eu gosto disso, eu sempre conto historinha pra ele, eu sempre falo pra ele. Olha, essa semana inteira nós estamos assistindo filme de Coelhinho da Páscoa, né, filho? A semana toda a gente tá assistindo os filmes do Coelhinho da Páscoa, né? Ó. Porque eu sei que o meu filho é inteligente, eu sei que ele tá entendendo, eu sei que ele está imaginando, eu sei que ele está esperando a chegada do Coelhinho da Páscoa. Então, né, é isso aí, então, bora, ó. Filho, tu tá esperando o Coelhinho da Páscoa chegar na tua casa? Só que tem que fazer a casinha pra ele, pra ele chegar, né? Hã? Então vamos fazer uma casinha pra ele? Bem almofadinha, bem gostosinha pra ele chegar? Pode ser? Então tá bom, só deixa a mãe comer primeiro, tá? Doidinho. É, o Coelhinho da Páscoa, mamãe. Ele vai vir na minha casa. É. Então tô esperando ele chegar, né? Vamos lá? Balinha, já vou mostrar um pouquinho pra vocês. Roca. Brunzinha pra colocar a minguinha. Reparei três chocolates da caixa de pão que já dobrou. Aqui tá as festas, ó. Vou colocar esses papéis aqui, ó. Pra ele pintar. É isso. Agora vou passar o folhinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o valor, ó. Esse aqui eu comprei pra colocar a casquinha de amendoim, né? Foi R$2,99. Essas aqui foi R$2,50. Aqui eu comprei... Eu peguei da caixa de bombom do Jean. Aqui eu peguei esse kit de balinhas, ó. R$3,45. Essa pipoquinha foi R$1,45. Esse amendoim foi R$5,99. Esse... Os ovinhos foi R$2,99. Esse ovo de páscoa foi R$4,99. Ó, bem pequenininho mesmo. Só pra não passar em branco. E esse kit aqui, ó. Com um coelhinho e dois ovinhos. R$2,99. Então, bora lá arrumar aí a cestinha dele. O que foi? Tá aqui, você me filmou muito legal. E aí? E aí? Tchau. Vamos lá mostrar para o pessoal a janta que o pai fez. Quem que fez a comida hoje foi o pai? Foi o pai. Vamos lá mostrar então? Vamos lá. Deixa eu ver. Mostra a sua frigideira quadrada. Aqui é o macarrãozinho alho e óleo com carninha e pinhão. Para vocês, olha que bonito que ficou. Bem apetitoso o bifezinho. Agora a gente acertou. Como é que é? Colchão mole. Colchão duro já basta dar cama. E o pior que nem tem a cama, é só o colchão. Pronto meninas, já cheguei já a cozinha toda organizadinha. Para amanhã já amanhecer tudo ok, né? Tudo limpinho aqui. Vamos apagar a luz. Deixa eu pegar aqui a nossa cesta e já vamos deixar lá que eu fiz a casinha, né? Deixa eu levar. Vamos levar lá. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela ficou bem bonita, né? Aqui no quartinho do Cristian. Olha ali, ó. Fiz uma cabaninha ali, ó. Uma casinha para o coelhinho. Vamos colocar aqui, ó. Ali, ó. Fiz umas patinhas. Vem, Lili. Aí amanhã a gente vê a surpresa. Vem, Lili. Deixar fechada aqui bem certinho para ela não pegar. Cristian, vamos atrás das coisas do coelho. Olha só o que tem por aí. Cristian, eu estou vendo que ele deixou um na tua cama já. Olha ali o que o coelhinho deixou ali. Olha só. Olha aqui. Filho. Tem um ovinho. Como assim? Deixou um já aqui na tua cama. E tu não viu ele vindo na tua cama, Cristian. Vamos procurar ver se tem mais. Olha aqui no sofá. Um tanto. Dois, Cristian, olha aqui. Tem mais aqui. Ai, ai, ai. Vamos procurar mais. Deixar na tua maninha. Ele deixou um pananinha também. Ô, pai, olha lá quem foi na tua cama. Pega, 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 Christian. Muitos, muitos. Ai, ai. Rápido. Vamos ver se ele vai for lá nos quartos. Oh. Olha ali, Chris. Tem um na tua porta do teu quarto. Porta do quarto, Christian. Vamos pegar? Vamos ver isso. Ai, ai, ai. Abre aí. Ai, ai. Como é que ele está ficando velho? Christian, está cheio de pegadinhas aqui na tua cama. Essas patinhas ali. É, ele veio. Oh. Como assim? Olha aí. Olha aqui. Eu fiz a casinha para ele. Olha o que ele está saindo na casinha. Olha quanta costa que tem ali. Olha ali, filha. Meu Deus do céu, Christian. Oh. Coloca a mãozinha para tu ver. Como assim? Esse coelhinho lembrou do Christian. Olha aqui. Um monte de coisa. Um ovo. Grande. Oh. É teu esse? E o outro? Olha esse aqui. Que barulhinho. Olha. Tem coisa dentro. Christian. Tem surpresa. Sai aí. Olha aqui. Olha que ele deixou. Um negócio. Um enquedo. Um enquedo fazer espuma. Fazer bolha. Vamos ver. Ui, meu Deus do céu. Olha aí, Christian. Que legal. Ele sabia que tu ia gostar disso. Ele sabia. Vamos lá. Vamos pegar a chocotezinha. A Lili quer pegar teus oavinhos? É difícil, Lili. Olha só. Tem um ovo de Páscoa grandão. Se quiser, pô, pai. Olha só. Para a mãe. Ai, que legal. Que divertido que foi. É o meu. Olha só. Vamos levar para lá, pai. Ajuda a nós. Pega a nossa cesta para nós. Olha lá. A Lili gostou da casinha do coelho. Vamos lá passar. Como que tu não escutou ele vindo, Christian? Ele chegou a deitar lá na tua cama e tu não escutou. Eu acho que foi ele que acordou o Christian tão cedo assim, né? Será? Eu estou achando. São cinco e meia da manhã, né, Christian? Eu acho que foi ele que acordou o Christian tão cedo. Ele foi até lá na cama da mãe, no sofá. Não, esse coelho eu vou te contar, né? Não, olha. Olha, pessoal. O que a mamãe inventou? Temos três coelhos de Páscoa aqui. Christian, olha aqui. A mamãe não inventou isso, não, né? Hã? Olha só. Até a Lili entrou no ritmo de Páscoa. Lili? Lilizinha? Que bonitinho, né, filho? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Então, estou aqui, cheguei agora. Fiz uma surpresa pra Vanessa. Falei que ia dar um chinelo pra ela e tá aqui o chinelo dela. Ela nunca comeu, né? Nunca comeu mesmo. Também. Obrigada. Então, é isso, tá aqui. Bora comer. Bora comer.